E hoje eu vou te ensinar uma máscara de TNT muito fácil de fazer, sem costura, e eu tenho certeza que você tem tudo na sua casa. Bora lá aprender? Pra o nosso passo a passo, vamos precisar de TNT. Eu vou cortar aqui um quadrado de 25 cm por 25 cm, mas vai depender aí do tamanho da máscara que você quer. Eu tô fazendo uma máscara pra adulto, se for pra criança, você pode fazer de 20 por 20. Como eu quero a minha máscara dupla, eu tô fazendo dois quadrados de 25 por 25, e na verdade eu fiz um só aí, ó, e eu não vou separar. Mas se você quiser separar, pode separar. Então, já cortei aqui, e agora eu vou precisar de elástico, mas pode ser aqueles elásticos também de cabelo, tá? E de um grampeador, todo mundo tem em casa. Então, vou pegar aqui o elástico, e vou cortar 20 cm desse elástico, e vou amarrar. Olha só. E se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de compartilhar, deixar o seu like, e de curtir a nossa página. Então, é só amarrar na ponta e fica assim. Como eu disse, você pode trocar por aqueles elásticos de cabelo também. Então, agora a gente vai dobrar esse tecido aqui em zig-zag. A vantagem da máscara de TNT, por não ser um tecido, na verdade TNT significa tecido, não tecido, é feito de prolipropileno, que é tipo um plástico. E isso dificulta a penetração das secreções aí, evitando que ela passe tanto do meio externo para interno, como do meio interno para o externo. No final desse vídeo, eu vou mostrar para vocês o que é que eu estou falando. Então, agora é só grampear, ó. Só é pegar um pedacinho ali, coisa de 3 cm, colocar o elástico e grampear. E do outro lado, fazer do mesmo jeito. E esse zig-zag que a gente faz na máscara é importante para que ela fique bem soltinha no rosto e dê para respirar bem. Então, é só encaixar em cada orelha, ó, puxar e encaixar aí no seu rosto. Ela pega bem essa parte do nariz e vai até aqui embaixo no queixo. Eu vou mostrar agora para vocês. O ministro da saúde falou, né, que a gente poderia utilizar máscara de tecido. Eu gosto muito do TNT, porque além dele ser barato, eu acho ele bem mais seguro do que a trama do tecido comum, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma experiência que eu fiz com o líquido azul. E vocês vão ver que o líquido, ele não passa com facilidade na máscara, olha só. Como eu falei, por ele não ser um tecido, então, ele não tem aquela trama que todo tecido tem. Ele é prensado, tá? Feito de prolipropileno, que é tipo um plástico. Então, não deixe as secreções penetrarem com tanta facilidade. Então, essa foi a dica. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!